Ah, mas comida é muito mais importante do que videogame, tanta gente passando fome e deputado federal, criança, vai lá legislar em causa própria pra melhorar ali os seus joguinhos digitais, só quer comprar um joguinho baratinho, né? Vamos lá, tô recebendo muita crítica nesse sentido, né, pelo protocolo que eu fiz com o pedido de redução de IPI pra Secretaria da Receita Federal, pro Ministério da Economia. Antes de qualquer coisa, não é sobre videogames. Ah, mas a redução não é pra produção de videogames? É, a redução é, só que você tá esquecendo de toda a cadeia produtiva que tá por trás de um videogame, você tá esquecendo de todo o cenário de esportes, você tá esquecendo de todas as centenas de milhares de pessoas que hoje tem emprego relacionados à indústria dos games e que muito mais podem ter se a gente não tivesse essa sobretaxa. Ah, mas por que não luta pra acabar, então, com o IPI sobre a comida? Já não tem IPI pra produtos integrantes da cesta básica. Pelo amor de Deus, estudem antes de cobrar o seu representante pra saber como cobrar. Produtos integrantes da cesta básica já não pagam IPI. Aliás, decisão do STJ determinou até que alimento pra animal já não paga IPI da cesta básica, menos ainda. Ah, mas por que especificamente videogame? Isso não é nada liberal, é você conceder um benefício pra um setor específico, não é isso que você combate? É o que eu combato. O problema é que o que existe hoje é o contrário. A exceção, a regra, é o videogame. O videogame tem uma sobretaxa, porque herdou o histórico da Receita Federal como se fosse jogo de azar, né? Ainda mantém a mesma tributação de jogo de azar, apesar de jogo de azar hoje sequer existir por ser proibido, né? Não existir pro ordenamento jurídico, não existir pra fins de tributação, existe ilegalmente. Não é mais, a categoria de console não tá mais em jogo de azar, mas manteve a mesma alíquota de 40%. Tanto que outros aparelhos eletrônicos, como o celular, por exemplo, já tem alíquota de 15%. Por que que o celular paga 15% e o console paga 40%? Por que que o baralho, baralho, né? De jogar carta, de jogar truco, da tapa na testa do colega, né, com o zap, é 10% o IPI e de console é 40%. A gente só tá incentivando ilegalidade, a gente só tá incentivando contrabando, a gente só tá fortalecendo crime organizado, a gente só tá destruindo emprego, destruindo renda. Ah, mas por que se preocupar com isso agora? Não é se preocupar com isso agora, eu encomendei esse estudo no ano passado, no início do ano passado, porque tratar sobre a tributação de videogames era uma das minhas promessas de campanha. Ficou pronto o estudo, eu formulei a proposta e, nesse tempo, protocolei a proposta agora. E é momento muito oportuno, sim, porque a gente tá numa pandemia em que a recuperação econômica do mundo vai ser difícil e, do Brasil, a gente tem uma oportunidade única de incentivar uma indústria inovadora, incentivar sem subsídio nenhum, sem um centavo de dinheiro público, sem um centavo de renúncia fiscal, só equalizando a tributação com outros setores da economia, com outros setores da indústria e fazendo com que a gente tenha uma produção nacional, fazendo com que a gente resgate empresas como a Sony, resgate empresas como a Nintendo. Eu tive, no ano passado, no Japão, em missão oficial pra abertura de mercado de carne vermelha, pra abertura de mercado de ovos fertilizados, pro Japão poder criar frango de origem brasileira lá no Japão. Enfim, a missão era sobre abertura comercial, tive a oportunidade de conhecer a Nintendo e um dos principais pontos que um executivo com que eu tive a oportunidade de conversar me colocou foi a questão da tributação. A gente tá falando, não interessa se você não gosta de videogame, não interessa se você não joga, o que interessa é que você se beneficia diretamente do emprego gerado, direto ou indiretamente, do emprego gerado pelo cara que vai montar o console, pelo cara que vai fazer a extração do minério que depois vai ser processado, que depois vai virar ferro, que depois vai virar aço, da extração do petróleo, que depois vai virar plástico, do processamento daquele plástico, depois do caminhoneiro que vai fazer esse transporte de distribuição, do lojista, do cara que esse lojista vai contratar, da venda desse produto que vai gerar tributação que hoje não gera porque você tem um contrabando, porque você tem gente que compra fora, que prefere importar informalmente, trazer na mochila do que comprar porque o preço é inacessível. Ah, mas videogame é só coisa de rico. E vai continuar sendo pra sempre só coisa de rico se a gente não mudar a tributação, se a gente não tirasse a sobretaxa. Não faz o menor sentido a gente tributar mais videogame do que arma. E um dos argumentos que usam, inclusive, é esse, né? Ah, mas videogame faz a pessoa ficar violenta. Meu amigo, o que faz a pessoa ficar violenta é a pessoa ficar sem videogame. Você já viu um gamer ficar sem videogame? Isso faz a pessoa ficar violenta. Agora, se essa é a justificativa que você utiliza pra defender o sistema tributário atual, então qual que é a sua lógica? A gente tributa mais videogame porque, ó, se o cara jogar Counter Strike, ele fica muito violento, né? Então vamos fazer ele comprar uma Taurus, que aí ele vai ficar mais tranquilo. É esse o raciocínio? Ah, mas não tem que pensar nisso agora, não é momento por quê? Tem momento pra proposta boa? Tem momento pra você deixar de financiar contrabando, de financiar crime organizado? Tem momento pra você gerar emprego? Hoje tá no momento mais oportuno possível de retomada a única, a única indústria que cresceu, fora a agroindústria, durante o período da pandemia, foi a indústria de games. Nos últimos anos, eu não tô falando isso de coisa que eu tiro na minha cabeça. Ah, porque ele é deputado novo, ele tá lá fazendo criancice, tá lá fazendo molecagem, ele tá preocupado com o povo, tá preocupado com videogame. E mais uma vez, esquece o produto, finge que é o parafuso que tem 40% de IPI, finge que é uma cadeira que tem 40% de IPI, finge que é o desenvolvimento de qualquer software que tem 40% de IPI. E pensa na cadeia produtiva que envolve esse produto X que tá sobretaxado, que tem uma tributação acima do normal, que é uma política de governo pra desincentivar o consumo desse produto. Por que desincentivar consoles? Eu, pra quem não sabe, né, eu estudei processamento de dados no colégio técnico da Unicamp, eu não cheguei a fazer estágio, mas vários dos meus amigos fizeram, seguiram carreira, vários foram pros Estados Unidos, outros foram pro Japão, programar, a gente tá exportando mentes brilhantes que não ficam aqui por causa do nosso modelo insustentável. E ainda tem gente que defende esse sistema, como você defende esse sistema tributário? Como você, trabalhando na iniciativa privada, sofrendo com a tributação, sofrendo com a pandemia, tá me dizendo que é melhor a gente manter um tributo maior, arrecadar menos, vender menos, gerar menos emprego, gerar menos a economia. Ah, mas você tá legislando em causa própria, só que você joga... Não, meu amigo. Não, meu amigo. Eu tenho dinheiro pra comprar um PlayStation 5, com IPI a 40%. Eu faço parte da elite do funcionalismo público de Brasília, como todos os deputados, todos os senadores, os juízes, os promotores, que vão comprar. Quem tá em Brasília, Brasília sabe que o PIB per capita de Brasília é praticamente o dobro do de São Paulo, né? O dobro é exagero, né? Mas maior do que o do estado mais produtivo, mais rico do país. E você sabe que o IDH do plano piloto, que é o centro núcleo de Brasília, onde eu moro, onde moram os outros servidores públicos federais, que recebem ali acima de 6, 10, 15, 20, 30 mil reais, o IDH é maior do que da Noruega. Esses caras vão comprar o PlayStation 5. Filho de Deus, vai jogar. Eu tô falando de diminuir tributação, não só pra acessibilidade em relação ao videogame, acessibilidade em relação aos games, né? Você tornar acessível que pessoas mais pobres comprem videogame, é um ponto positivo da redução de tributação? Sem dúvida, mas não é o principal ponto. O principal ponto é desenvolvimento econômico. O principal ponto é geração de emprego, geração de renda. Mais uma vez, eu não tô tirando coisa da minha cabeça. Fiquei debruçado praticamente dois anos sobre isso, com assessoria técnica especializada nisso, mostrando que o mercado brasileiro tem mais de 75 milhões, 75 milhões de jogadores. Você, com 100% de certeza, conhece alguém, tem alguém na família que joga. E pode ter muito mais gente, não só jogando, mas trabalhando e colocando comida na mesa, com base na indústria de jogos, se a gente conseguir quebrar esse paradigma imbecil e preconceituoso de que, um, joguinho digital é essa coisinha de criancinha, negócio supérfluo. Dois! Ah, a pessoa vai matar, tá vendo o meliante ali? Matou porque tava jogando Counter Strike. Ah lá, atropelou ali um prostíbulo inteiro porque tava jogando GTA. Aí desceu no cano do esgoto, subiu, deu uma cabeçada num tijolo, pegou uma tartaruga, jogou num jogador de rugby, porque joga Super Mario. Deixe de ser retrógrado! Ridículo! Eu não estou... Pelo motivo, o jogo não... Ah! Quantas pessoas não super... Pra quem acha, pra quem acha que o jogo é, né, vai criar distúrbios mentais na cabeça de uma pessoa, eu sugiro a história de duas pessoas, um brasileiro e um ucraniano. Brasileiro, gaulês. Assistam, coloca no YouTube, você, tiozão anti-videogame que está me assistindo, é, pra te ensinar como é que faz. Você abre o seu navegador, o seu browser, né, vai estar lá escrito Firefox, Chrome, Edge, vai estar lá, algum navegador vai ter no seu computador. E aí, você vai lá na barrinha que você usa pra acessar o Facebook, apaga o que está lá, aí você vai apertar três vezes a tecla W, você vai apertar ponto, você vai escrever Y-O-U-T-U-B-E ponto C-O-M, você vai apertar a tecla Enter, que é uma tecla que tem uma seta assim, ó, é uma das maiores teclas que tem aí no seu teclado, que é o teclado QWERTY. Então, você vai chegar lá, numa caixa de pesquisa, vai ter uma lupa lá, e aí você vai clicar, você vai escrever Gaules, G-A-U-L-E-S, espaço, espaço é essa barra embaixo que tem uma linha grande, é a maior, espaço, Flow, F-L-O-W, aí você vai apertar ali no confirmar, vai aparecer o vídeo, você vai clicar naquele vídeo, vai lá com o mouse, aí com o cursor, que é isso aí que tá na sua tela, que fica blim, 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 você vai lá, aperta e assiste. O exemplo ucraniano, DEND, D-E-N-D-I, vai fazer a mesma coisa que eu falei pra você fazer com o Caules, coloca lá no YouTube, DEND, aí espaço, documentário, você deve encontrar. Videogame ajuda na ansiedade, videogame ajuda na depressão, videogame ajuda na percepção espacial, cooperação, eu pessoalmente aprendi inglês e só pude, só tive a oportunidade de viajar e palestrar em Washington, em Nova York, na Cracóvia, em Varsóvia, no Japão, porque eu sabia falar inglês. E eu aprendi a falar inglês jogando no computador. Sim, também o videogame, também é um instrumento poderosíssimo, principalmente pra idades, quando você tá ali indo da primeira infância, partindo pra adolescência, é maravilhoso você utilizar pra ir. Pra além de tudo isso, você tem a geração de emprego, de renda. E mais, se você não tá preocupado com geração de emprego e renda, você fala, ah, eu sou rico mesmo, f***-se. Eu tô preocupado com prestação de serviço público, né, porque eu acho que tem que ter, tá faltando dinheiro pra saúde, tá faltando dinheiro pra educação, aumenta a arrecadação. A gente tá falando de uma indústria que tá crescendo 35% ao ano. 35% ao ano, meu amigo, sabe o que que é isso? Sabe quanto nosso PIB cresceu nos últimos 10 anos? Nada. Imagina se a gente tivesse crescendo 35% ao ano. Imagina se seu salário aumentasse 35% ao ano. Se em 20 anos você estivesse recebendo 700% do que você recebe hoje. É dessa magnitude, é desse potencial que a gente tá falando. Você acha que é uma coisa pequena? Você acha que junta todos os artistas de música, junta todos os cantores, junta todos os artistas de cinema, de Hollywood, não dá o valor que é movimentado pela indústria de games no mundo. A gente tá falando de mais de um tri, um tri, trilhão de reais. Um trilhão. Um trilhão. Sabe o que que é um trilhão? Você pega um milhão, dez milhões, cem milhões, você pega mil milhões, deu um bilhão. Aí você pega dez bilhões, cem bilhões, cem mil bilhões é um trilhão. Quer dizer, mil bilhões é um trilhão. Ainda acha que é joguinho de criancinha? Se você ainda acha aí, meu amigo, não posso fazer nada por você. Seu problema é psiquiátrico. Aí você precisa buscar um profissional. Tchau.